Gente, me desculpa, meu Deus, o pão, é porque, pequeno, é porque, hum, o dia tava grande, é isso aí, então bora continuar. Hum, tá muito bom. Bom, depois de comer o pão, é o expulsor de casa, não, não, tô brincando, a gente vai embora. Depois, eu fico me admirando no espelho. Oi, menina, tudo bem com você? Você é a mais linda que existe no mundo. Depois de me admirar tanto, eu vou sair. Perfeito. Depois, eu vou buscar a minha irmãzinha na escola. No caso, minha irmãzinha. Bom, e depois de trazer minhas irmãs para casa, eu deixo elas lá dentro, brincando, enquanto eu saio para fazer coisas pessoais. Vamos, meninas. Depois, eu encontro o Pedro e a gente começa a conversar. Na verdade, aquele que me oferece pão, né, gente? Não me repito. Oi, Brenda. Oi, Pedro. Bom, e depois de a gente conversar, eu vou encontrar a amiga das minhas irmãs. No caso, na verdade, é o amigo, o Vitor. Oi, Vitor, você quer ir lá em casa? Quero. Talvez. Então, depois eu vou lá em casa e vou dormir. E vou boa noite para as minhas irmãs. Boa noite, meninas. Boa noite, gente. O que é o grupo que ganhas irmãs chão?